Olá a todos, meu nome é Felipe Daz, faço parte do grupo Suprapesquisa da UFPR Setor Palotina e a gente está aqui em uma área onde a gente tem um experimento na safra de 2020 onde essa área aqui foi implantado milho consorciado com a braquiária essa prática vem sendo muito usada pelos agricultores aqui nessa região porque a gente tem uma presença de solo misto, bastante arenoso e aí essa prática se torna importante para estar adicionando matéria orgânica no solo ajuda a evitar problemas de erosão muito ocorrente aqui nessa região e também serve para fazer cobertura, evita a pressão de plantas daninhas após a cultura do milho e aí colhendo o milho a laça braquiária tem aí de um mês e meio, dois meses para se desenvolver e forma uma grande palhada até a dessecação para a cultura da soja a gente pode ver se filmarmos aqui a braquiária está bem desenvolvida um lugar que ficou bem semeada aqui utiliza a prática de semear a braquiária junto na semeadura do milho então a gente pode observar essa prática aqui evidente na lavoura Olá, meu nome é Guilherme Rossano dos Santos, sou membro do grupo Sul da Pesquisa e vou estar dando continuidade que o Felipe estava comentando bom, como ele disse a braquiária é uma excelente alternativa para se utilizar como consórcio com milho só que ela pode vir ocasionar problemas durante o desenvolvimento inicial da cultura, ou seja, ela pode se desenvolver mais rápido e está ocasionando uma competição então, dentro desse conceito a gente desenvolveu esse experimento nessa área com o intuito de testar subdose de herbicidas na supressão da braquiária aqui a gente pode observar uma parcela onde não foi aplicada herbicida e um bom desenvolvimento da braquiária ao lado, a gente observa uma parcela onde foi aplicada herbicida e os sintomas nítidos do mecanismo de ação da inibição da síntese de carotenoides ou seja, a presença de tecido albino nas folhas novas então, isso proporciona o que? proporciona que o milho consiga se desenvolver e fechar as entrelinhas e a braquiária não interfira nisso desse modo, conforme a cultura do milho se desenvolve, a braquiária vai se recuperar do efeito desses herbicidas e após a cultura do milho, ela permanecerá solteira na área até a dessecação pré-plantio da soja, formando uma boa palhada para a cultura então, era isso que a gente tinha para passar para vocês muito obrigado pela atenção, se inscrevam no canal e até a próxima!